Meu bem! Oi! Que que é isso aí? Conta pra nós! Vou fazer estogonofre de porco! Ah, e aquele gostinho! Aquele seu! Não, o meu não é nosso! Vai passar a receitinha? Vai meu amor! Eu preciso de 400g de carne de porco, cortado em cubinhos assim ó! Aham! Dá pra ver bem né? E pode ser com gordurinho, com tudo! Pode ser com gordurinho, com tudo! Pode ser com costelinha de porco também né Anjo? É isso! Aqui pra temperar o porco eu vou precisar de um dentinho de alho amassado Metade do limão Não, aí tem um terço né? É um terço! Tira a bundinha dele! Pronto! Tira o dedo! Então eu vou temperar a carne já e depois passo o resto dos ingredientes A você que manda Anjo! Vou pôr a carne aqui Olha, dá pra ver bem né? Oh, se dá! Nossa! Então aqui eu vou precisar do alho Uma pitadinha de sal, assim Aham! Não tô pondo muito sal, porque eu vou pôr um pouquinho de shoyu Ou molho de soja É, molho de soja, meia colher Olha, não foi muito E agora, tem que devolver Meia colher de soja Uma pitada de limão pepper Ah, sim Quem não tiver ou não gostar Não precisa pôr né? Ah Anjinho! Você esqueceu de uma colherzinha rasa de mostarda Ah, mostarda! Ah, mostarda meu Anjo! Temperinho Quem tiver mostarda em pó, põe né Anjo? Isso! Ó! Aham, isso! E agora, no limão E eu tô colocando um pó em medida Porque eu corto uma pontinha do limão e coloco Porque se colocar um limão inteiro mesmo Ah, não! Uma quantidade dessa de carne Predomina o sabor do limão, né? Tá certo, né? Ó! Temperadinha Agora ela vai descansar um pouquinho Porque ela tá cansada, né? Agora ela vai descansar aqui Enquanto a carne fica amaginando ali um pouco Eu vou passar os ingredientes restantes Então eu preciso de meia xícara de palmito picado Se quiser pôr, põe, se não quiser não põe Isso! Aqui eu tenho um pouco mais de meia xícara de ervilha e milho verde O milho é aquele que você fez, né? Isso, exatamente E a ervilha é ervilha fresca É! Uma colher de sopa de estrada de tomate Metade de meia cebola ou uma cebola pequena Ou um quarto de cebola grande Isso! Um tomate E uma dose de conhaque É pra mim? Não, essa é pra carne Ah, tá bom Então eu vou começar a picar a minha cebola É A cebola que nem você vai picar, meu amor? Juliene, Jaqueline Eu vou cortar bem... Joaquina, Mariana Eu vou cortar bem pequenininha Ó, é picar a cebola picadinha Não tem esse de nome aqui, não É, é a Joaninha A Joaninha É Pititica Bem picadinha, bonitinha Mais coisinha, ó Opa Gosto mais também picadinho Aham A cebola é uma joaninha A cebola é uma joaninha A tomate é o que? De vãozinho? Ah, sei lá, anjo Você inventa esses nomes aí Depois eu fico ralando, hein? Ai, que bonitinho Bem picadinho Aqui é de qualquer jeito, Anjo Aqui não tem macerchefe, não, né? Ah, não Aqui é uma senhora metida cozinheira E um velho retardado metido Cameraman aí E fala até demais Deixa eu ficar quieto Ó, já tá tudo picadinho Aham Picadinho Agora eu vou colocar a chufra de dedo pra esquentar Tá certo então, meu amor A gente já volta com a bicha quente Tá quente Agora eu vou colocar Três colheres de óleo aqui, ó Pra refogar a pele Então, eu vou deixar ela refogar pra ele lá Aí o rio tá onde fica? A gente vai plantar Hum 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 Vamos lá, deixa cozinhar. Olha, está quase seco, né amor? Está quase seco. Está quase seco, mas antes, deixa ficar. E agora, meu bem? Ó, agora já secou. Agora é a hora do sobe. Ah, coisa bonita. Coisa bonita. Agora é até com a sobrancelha. Só que só dá. Tira a boca, a bala. Agora vou pôr aqui. A cebola. Deixa ela dar uma fritadinha, né? É. Deixa a fritar, que dá bastante certinho. E vai. O tomate. A gente tem comida. Meu Deus. Vou pôr isso. Agora vou deixar aqui um pouquinho. Vou dar uma cozinhadinha aqui. Uhum. Vou tampar e deixar aqui um minutinho. E aí, meu bem? Ó, já cozinhou, né? Com dois minutinhos aqui, ó. Uhum. Agora vou colocar uma colher de molho de tomate, né? Me fala. Me fala, por que palmito e não champignon? Eu respondo. Porque o palmito dá o melhor sabor com a carne de porco do que o champignon. Um pouquinho de cheiro, verão de cada saborzinho, né? Uhum. Escrevei bem. Vai esquentar o café para dar colher. Meia caixinha de creme de leite. Meia caixinha de creme de leite. Isso é ruim, né? Ah, é. É horrível. Agora... Mexe bem. Mexe bem. Aham. Mexe bem, mexidinho, né, amor? É, vai ter que deixar bem, também, já, um minutinho aqui. Agora eu vou apagar o fogo. Tampar. E deixar descansar por uns cinco minutinhos. Tá certo, então, meu bem. Já descansou, meu bem? Já descansou. Agora é hora de provar o sal. Ah. Ó. O meu tá bom. Sim. Mas pra quem quiser, gosta, um pouquinho mais. Aham. Pode pôr mais um pouquinho de sal agora. É, porque agora o creme de leite, ele... Já pegou todo o sabor dele, né? Isso. Aí, se faltar sal, a pessoa tem que chegar quando estiver descansado. 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 Aí, eu tenho bem, né? Ah, esse estragonave fresca, né? Ah, esse é fresca. Com muito gosto. Olha que coisa linda, anjo. Olha que coisa linda, anjo. Hum, hum, hum. Só faltou uma batatinha para ele. Olha, né? Uhum. É, pessoal. Uma coisa linda. Facinho de fazer. Econômica. Nossa, anjo. Aproveite, faça uma receitinha. Fica entre nós. Vamos falar uma coisa aí. Dá para umas quatro pessoas comerem bem, né? Dá para quatro pessoas, quatro porções. E é 400 gramas de carne. Dá para quatro pessoas mesmo. Quatro pessoas comerem bem. Então, pessoal, se inscreva, compartilhe, comente, dá muito like e coma muito estômago nosso. Esse, você garante. Eu garanto. Esse que é bom. Então, tá. Um tchauzão gostoso. Tchau.